Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante Avon, e vim trazer para vocês hoje, de campanha 19, um vídeo um pouquinho diferente. A partir de algumas campanhas, a Avon está colocando alguns produtos que não vêm na revista, mas você encontra apenas no site. Então, são produtos que não estão na revista, mas você só encontra aqui. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses produtos. E você que está aqui no canal e não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e já deixa o like para ajudar o canal a crescer. Agradeço e vamos ver o que tem de kits e produtos que estão só aqui no site, não estão na revista impressa. E aí 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 Isso aí pessoal, esses foram os produtos de campanha 19 que tem apenas no site e não estão na revista. Se você precisar de algum produto que não esteja na revista é só vir no site, na campanha 19 e pesquisar os produtos que estão somente no site, que não estão aparecendo na revista, que eles aparecem aqui para nós. Então, diz aqui o que você achou dessa parte nova no site, que isso é uma novidade, que faz poucas campanhas que a Cláudia colocou e eu espero que ajude você no seu dia a dia. Obrigada, não esqueça de dar o like e o seu comentário do que você achou dessa novidade e obrigada por assistir até o final do vídeo. Um abraço!